Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, a todos dessa casa, eu subo a essa tribuna hoje, senhor presidente, para falar sobre o nosso projeto, um projeto que não é meu, um projeto que é nosso, um projeto que é para a Baixada Fluminense, um projeto que é para o Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos discutindo aqui a segurança do cidadão, nós estamos falando aqui de mais de 17 milhões, fora os emergentes que estão aqui no nosso Estado, que circulam no nosso Estado, que precisam de segurança. E quando falo de segurança, eu me volto para a Baixada Fluminense. E aqui tem muitos deputados da Baixada Fluminense, sabem o quanto o que nós passamos pela falta de segurança nas nossas cidades. E no interior do Estado, conversando aqui com o Chico Machado, falando de Macaé, estava conversando com o Canela, falando de Belfort Rocha. Então, eu respeito todas as emendas, elas são bem-vindas, só que ela não atrasa, ela atrasa o processo de votação, mas ela atrasa o processo de segurança para a população. Então, se vocês forem no 15º, os deputados que são policiais, principalmente policiais militares, se vocês forem no 15º, vocês vão ver um déficit de policiais que tem em Duque de Caxias. Sr. Presidente, o senhor que tem toda a sua base, Sr. Presidente, Sr. Presidente, me dá uma atenção, por favor. O senhor que tem a sua base na região da Baixada Fluminense, se o senhor passar pelo arco metropolitano, o arco metropolitano que nós lutamos tanto para fazer, foi um investimento de mais de um bilhão de reais, você vendo a posteação sendo cortada, cerrada e cortada com maçarico, dinheiro público que essa casa aqui votou, Sr. Presidente, o senhor que passa pelo arco metropolitano, nós que passamos pelo arco metropolitano, nem sequer o secretário de Segurança Pública agora, da Polícia Militar, coloca lá uma viatura para defender o patrimônio público que está sendo depedrado na Baixada Fluminense. O arco metropolitano, que era para ser o desenvolvimento da Baixada Fluminense, hoje está lá um deserto. Hoje se discutiu aqui, Sr. Presidente, a questão do salário, o salário é de menos, o salário é de menos, o problema é a insegurança no comércio, ninguém mais vai no restaurante, nas rodovias, ninguém quer parar mais pela falta de segurança. E a nossa polícia, Vandro, ostensiva, é a Polícia Militar. E nós somos sabedores, onde tiver um policial, eu quero ver ter um assalto. Onde tiver uma viatura da polícia, eu quero ver ter um assalto, Sr. Presidente. Então, Sr. Presidente, eu quero... O senhor me conselhe uma parte, porque a gente vê. Sim, Sr. Deputado Dionísio. Quero parabenizá-lo pelo belo tema. É de se lamentar, o arco metropolitano, é de se lamentar o que ocorre. E o pior, como é que alguém leva maçarico e ninguém verifica o que está ocorrendo? E o pior, as invasões que estão ocorrendo. Olha só, nós estamos falando de dinheiro público, que não foi pouco. O arco metropolitano é uma bela obra. O investimento de futuro espetacular. Mas é lamentável, a segurança pública está omissa. Porque isso vem ocorrendo há tempos. Já saiu em toda a rede social, já saiu no RJ, no Bom Dia Rio, e ninguém toma providência. Há convivência. Não é possível que chegue alguém com maçarico, leve uma bateria, um poste daquela natureza, e as autoridades não vejam. Parabéns, deputado, pelo tema. Obrigado, Dionísio Lício. Dionísio, essa semana eu passei lá a postação caída. Lamentável, tirei algumas fotos. mandei para alguns órgãos competentes do Estado do Rio de Janeiro. Eu, se eu fosse o secretário, eu quero atenção do líder de governo, Márcio Pacheco, eu, se eu fosse o secretário de polícia, militar, no mínimo eu colocaria dois carros de polícia, fiscalizando, patrulhando, dando segurança que passa ao cidadão que passa para ali ao contribuinte. Deputado, eu vou, eu vou lhe apartear pelo seguinte, eu sou lá de São João de Meriti, e a Baixada Fluminense realmente sofreu muito por conta da instalação das UPPs. São João de Meriti, eu vou lhe dar números reais. antes das UPPs, um crime que as pessoas vão na delegacia e dão parte, que é o roubo de veículo, para a gente ter um pouco mais de exatidão nos números, nós saímos de 80 veículos mês roubados para 350 em São João de Meriti, depois que as UPPs foram instaladas no Estado do Rio de Janeiro. hoje a Baixada Fluminense hoje está encampada infelizmente de vagabundo e nós temos 8 mil policiais dando segurança a vagabundo ao invés de estar na rua dando... Colocando suas vidas em risco e sem poder exercer o seu poder de polícia. Exatamente, podendo dar e tendo que dar a insegurança a toda a sociedade fluminense. Obrigado e parabéns pelo projeto. Conte com o meu voto. Obrigado, Léo Vieira. Presidente, para concluir, eu... o projeto de UPP é uma cópia da Colômbia e por onde nós andamos na Colômbia você tem lá um programa nacional de segurança pública. Por onde você anda você tem um policial. Desde o jovem que serve o exército ele pode servir a polícia militar. E onde tem um policial te dá segurança, te dá sensação de segurança. Se você andar pelas ruas de Israel você anda pastor Samuel Malafaia você anda por todas as ruas porque tem o exército tem a polícia te dá essa sensação de segurança. O arco metropolitano senhor presidente não precisa de um programa de segurança precisa de uma decisão do secretário de segurança pública da polícia militar. No mínimo ele pegar o telefone ao batalhão mais próximo ao batalhão de competência de vias especiais eu quero uma viatura porque o Estado não pode ser omisso com o arco metropolitano. O Estado não pode deixar o arco daquele jeito abandonado. Não estou buscando o culpado aqui se o culpado foi o governo passado. O problema agora é nosso. O problema é dessa casa. O problema é do governo estadual. e nós estamos aqui hoje com o nosso projeto e eu faço apelo a todos vocês que votem eu vou te dar parte agora que votem a favor desse projeto para dar segurança aos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro o fim das UPPs um projeto que lamentavelmente não deu certo e hoje nós temos policiais confinados policiais que moram no interior. você imagine o policial saindo de campos de Itaperuna de Italva para vir trabalhar aqui no Rio de Janeiro e lá faltando policiais não porque levar esses policiais para o interior pegar parte desses policiais levar para a Baixada Fluminense a Zona Oeste e dar segurança para quem precisa para quem paga o nosso salário que é a população do Estado do Rio de Janeiro. Pois não, Wanda? Deputado quero primeiramente parabenizar Vossa Excelência pelo projeto maravilhoso Humano volto a falar que é um projeto humano ao qual temos que tratar a segurança pública como coisa séria porque é impossível fazer segurança pública sem tratar os nossos agentes de segurança pública como pessoas como ser humanos como trabalhadores como os guerreiros que são então aqui eu venho te parabenizar pode contar com o meu voto sim é preciso que a gente tenha esse entendimento que o entendimento não seja partidário que o entendimento não seja político mas que seja por um problema grave que está ancorado no nosso Estado do Rio de Janeiro que chama segurança pública e é impossível deputado fazer segurança pública da forma que tratam os nossos policiais como se não fossem humanos como se não tivesse família como se não tivesse sentimento e nós policiais temos sentimento nós queremos sim a segurança do nosso Estado nós queremos ser reconhecidos da forma que merecemos ser reconhecidos que prendam qualquer tipo de policial que se esconde atrás de uma farda que vive fazendo coisas erradas usando da corporação mas que valorize os nossos guerreiros que saem de casa e não tem como não dizer adeus ao seu filho a sua mãe aos seus irmãos então sim parabéns pode contar com o meu voto com o meu apoio em todas as espécies tá bom parabéns deputado deputado Rosenberg Reis boa tarde também sou a favor do fim das UPPs e nós temos que prestar atenção não é só porque vai acabar a UPP porque vai ter mais policiamento nas ruas é pela qualidade de vida do policial militar e o que que tá acontecendo hoje acaba a UPP mas o policial militar continua na localidade isso tá acontecendo hoje acabou a UPP do camarista o policiamento continua no morro acabou a UPP de São João o UPP continua no morro se é pra acabar a UPP tem que tirar o policiamento do local porque só quem perde é o policial militar o policial militar perde o desarranchamento perde a gratificação que ele tem pra trabalhar na UPP quase mil reais no seu salário e hoje ninguém tá aqui pra perder dinheiro situação tá difícil pra todo mundo você lidar com uma população a maioria hostil que não quer o policiamento no local então fica difícil se é pra acabar a UPP que acabe a UPP concordo com o senhor mas o policiamento tem que sair do local o policiamento não pode mais continuar na comunidade acabou mas vai ter o destacamento do batalhão lá em cima diminui o efetivo diminui o efetivo não adianta nada o policiamento sai e aumenta o policiamento na rua obrigado obrigado SAC senhor presidente para concluir em nome da segurança do arco metropolitano do arco metropolitano dos cidadãos do trabalhador do escoamento da produção do arco metropolitano em nome da segurança da baixada fluminense do interior do rio do estado do rio de janeiro o fim das UPPs enviar os policiais aos seus batalhões para dar segurança para quem coloca a gente aqui que é a população do estado do rio de janeiro obrigado senhor presidente